Fala galera! Beleza? E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends do nosso canal e mais uma vez estarei para vocês algumas novidades, é isso aí! Muitas novidades aí, alguns servers, alguns projetos aí de skins e uma parada bem maneira aí, uma notícia boa e antes de mais nada, já vai deixando aquele like para fortalecer e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar as próximas lives e vídeos do canal, beleza? Bom, o meu Instagram também tá aí na tela, se você tiver alguma dúvida pode chamar lá no direct que eu respondo, beleza? Segue lá para fortalecer também. Skins grátis vindo aí, bordinha, skin grátis provavelmente com hilos, hilos, nosso anki gado aí de quatro patas também e essa bordinha e vem aqui no evento né, que você vai farmando alguns itenzinhos e troca por alguns itens com borda, skin e tudo mais e aí provavelmente vai vir e sair de novo também. Mais para frente também vão criar o modo ranqueado para o modo sobrevivência. É um spoiler aqui na tela e quase certeza vão criar. Eu tenho uma vaga ideia até me já tinham me falado uma vez, poxa, por que eles não fazem também uma espécie de ranqueado para o modo rígido e tal? É, é uma possibilidade né, vamos ver isso e mais para frente eles vão fazer isso, mas acho bem difícil. Mas esse modo sobrevivência eles acabaram fazendo um tier aí ó, também vai garantir skin de temporada. Eu achei bem bacana também para galerinha aqui né, pretende aí focar em outros modos e aí um modo, modo ranqueado em outro modo. É, na sua tela né, uma notinha sobre a atualização que foi bufado e nerfado aí na sua tela, né, quis trazer essa curiosidade aí, muita gente pergunta aí, acaba se passando nessa questão aí, então, Tigreal, Ilus, Odete, Bane, Badang, Winnever, Argus, Iritel bufados, eu acho que esse nem temos o dia aqui ali. E nerfados, Lilia, Xbox, Joe e Kaja. Alguns cânceres aí nerfados e aí sobram os outros para vocês banirem à vontade, mas é isso, pequena curiosidade em sua tela. Então eu fico aí agora com os projetos que estão rodando aí entre os moderadores, eles votam lá entre si e decidem qual será lançado. Gostaria de saber o colher de vocês sobre essas skins, né. E é isso, tem skin da Marcha, do Kaja, Nova, Lilia, é, Claudio, Desastro, novos, tirote, rubi, e é isso aí. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.